Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos! Boa tarde, boa noite para quem vai assistir de anoite também. Voltei com a receitinha aqui, rápido e fácil de fazer. Nossa receitinha em base de batata, tá bom, gente? E grandinho, isso é fácil e gostoso de fazer para um acompanhamento com a carne, para o seu jantar, ou almoço também, tá bom, gente? Então, vamos começar aqui com a nossa receitinha. E como vocês já sabem, gostando do canal, se inscreva, compartilhe o vídeo. Tem várias novidades aqui para vocês da Itália, novidade do meu trabalho, daquilo que eu faço para vocês, alguns vidinhos, general e vidinho também de receita também vai ter também, tá, meus amores? E como vocês estão vendo aqui, ingredientes superfácil, a gente vai usar uma manteiga da minha preferência, mas vocês podem usar a de vocês, uma cabecinha de alho, tá bom, gente? Eu também vou estar usando o nosso rosmarinos, mas vocês também podem estar usando o que vocês quiserem, tá bom? E a gente vai precisar de dois palitinhos aqui para poder cortar a nossa batata. Vamos lá, que essa receitinha é super boa e fácil de fazer. Para começar, lave as suas batatas, tá, meu amor? Importante, porque a gente vai usar ela com casca, tá bom? Então, nesse momento aqui, vocês botam a batata em posição com nossos palitinhos, tá, gente? Porque a gente vai cortar lateral, tá? A gente vai começar a cortar assim, dessa forma, tá bom, gente? A gente vai cortar assim. O palito vai ajudar que vocês não vão cortar ela até o final, vão cortar só até a metade, tá bom? Então, ó, aí corta assim, dessa forma, tá bom, gente? Ok, cortei a primeira e agora a gente vai fazer esse procedimento com todas, tá? Eu tenho seis e a gente vai fazer com todas seis esse procedimento aqui, tá bom? Super fácil de fazer. Uma vez terminado o processo, vocês vão ter que abrir elas assim para poder colocar o sal e os outros ingredientes. Aqui eu coloquei o sal, vai a gosto, tá, gente? Como vocês viram, eu tenho uma cabeça de alho grande, equivalente a duas, tá? Eu cortei pedaço assim, grande. E agora eu coloco sopra, tá, meus amores? Você coloca sopra, divide um pouco, né? Um pouco de cada lado. Pode estar colocando pedacinho dentro também, se vocês preferirem, tá bom? E agora, com o nosso rosmarino, eu vou fazer a mesma coisa, tá bom, gente? Bom, coloquei assim, nessa forma, mas vocês também podem estar colocando da forma que vocês quiserem. E agora vem o procedimento da nossa manteiga. A gente coloca a manteiga em cima, tá, meus amores? Bom, meus amores, aqui está pronto, tá? Equivalente, quatro colherzinhas pequenas de café, tá? Eu coloquei mais, como vocês sabem. Nem exagerar, nem botar muito, nem pouco. Quatro colherzinhas divididas em seis batatas, tá? Em seis batatas meia, tá bom, gente? Vocês vão aí sempre com o olhinho e cuidado sempre na cozinha, né? Como vocês já sabem, a cozinha é criada com muito amor. Então, a gente agora coloca no forno a 180 graus, tá, gente? Por mais ou menos 20 minutos, meia hora. A gente vai controlando pra ver como fica a nossa batata. Ela tem que ficar bem douradinha, tá bom? Quando a gente termina, eu mostro pra vocês o resultado. Ok, meus amores, passaram meia hora, gente, no forno. Olha esse aqui. Olha que espetáculo. A pena, a pena. Saiu do forno, tá, gente? Então, é isso, meus amores. Esperando que vocês gostem da receitinha rapidinha que eu fiz aqui pra vocês, tá? Mas eu vou voltar com várias outras receitinhas, tá, gente? O verão aqui da Itália tá acabando. E eu vou ter muito mais tempo pra dedicar pra vocês com receitinha nova, tá bom, meus amores? A gente se vê no próximo vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado. Então, como você já sabe, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e a gente se vê proximamente. Beijo e fiquem todos com Deus.